Fala galera, tudo bem? Rafael do X da Clique. Hoje a gente vai ver como considerar os dias que apenas superam um valor X, para você fazer uma média, para você fazer algo do tipo. Eu tenho aqui os meus dados de sempre, dos agrupamentos, valores X, é aquela planilha de exemplos que está nos vídeos por aí. Bom, estou aqui ordenando os dias de forma decrescente e eu tenho aqui algumas informações dos meus dias. O que eu quero fazer? Eu quero considerar, eu quero pegar a média dos meus 5 últimos dias com mais de R$ 11 mil de faturamento. Os meus 5 últimos dias. Ou seja, aqui eu exportei os meus dados para o Excel. Os meus 5 últimos dias acima do R$ 11 mil são esses daqui. Ok? Eu quero a média desses dias. Então eu vou colocar aqui, ó, média. Tá? R$ 12.632. Como é que eu faço para o Clique Sense fazer esse tipo de consideração em um KPI? Primeiro, o que a gente tem que pensar? Eu vou querer os meus 4 últimos dias. Porém, se eu utilizar o ABOVE em uma tabela nesse formato, o ABOVE vai me trazer os 4 últimos dias, só que ele vai ter informação desses dias correntes aqui, dos 5 últimos dias, só que esses 5 últimos dias correntes, sem eliminar a informação acima de R$ 11 mil. Então, primeiro, eu tenho que pensar em alguma forma de bolar a tabela que elimine os valores que estão abaixo do R$ 11 mil. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou mexer aqui na métrica direto. Tá? Eu tenho aqui o valor. E agora eu vou colocar uma condição na métrica. Ou seja, eu quero trazer em relação à data somente os dias que estão acima de R$ 11 mil. É igual a soma valor maior do que R$ 11 mil. Maior. Não tem R$ 11 mil de faturamento, né? Estão abaixo de R$ 11 mil de faturamento. Beleza. Agora eu preciso pegar os meus últimos dias. Pra mim pegar os meus últimos dias, se eu utilizar o ABOVE nesse formato, então vou copiar a fórmula aqui do lado, duplicar, e vou estar utilizando o ABOVE nesse formato. Eu posso estar colocando aqui, ó, ABOVE. Eu vou pegar essa fórmula de soma. O que eu vou trazer? 0, 5. Que eu quero que ele volte 5 vezes 5 casas. Legal. Nesse formato aqui, eu vou pegar a média. Range. Range de média. E vou trazer a função. Ele vai funcionar. Tá? Vou trazer a função aqui. A média dos 5 últimos dias, no caso aqui, deu R$ 11 mil. Ah, tá. É porque o ABOVE, ele pega o número de cima. Na verdade, eu quero pegar, nesse caso aqui, o número de baixo, né? Porque a minha tabela tá decrescente. Então, em vez do ABOVE, eu vou estar utilizando o BELOW. Vamos aplicar. Ok. Agora sim. Como a minha tabela tá decrescente, isso muda todo o sentido, né? 12.632,40. Bati o valor, tá? 12.632,40. Perfeito. E se eu quiser levar esse número pra um KPI? Como é que eu faço? Como é que eu transformo isso em um KPI, né? Então, eu vou colocar aqui o KPI. E vou trazer a tabela. Só que a tabela, em vez de trazer nesse formato aqui, eu vou trazer no formato crescente, tá? Eu vou colocar a mesma função que eu tenho aqui. Exatamente a mesma função, só que com o ABOVE, né? Pra ele pegar no formato crescente. Se a gente só colocar a função aqui, vamos ver que resultado que ele traz. 5 milhões. É porque ele dá a soma de todos, né? Vou colocar aqui como ABOVE. Ok? E ele vai me dar aqui o mesmo resultado. Porém, o que eu tenho que pensar? Agora eu tenho que bolar a estrutura dessa tabela pra trazer aqui no KPI. Então, pra mim, trazer a estrutura dessa tabela pro KPI, é só usar a tabela virtual. Eu vou colocar aqui a tabela virtual. Tabela virtual, vírgula. Eu tô com as informações por data, tá? E o que é importante por data pra mim? A data, ela sempre tem que ser, nesse caso aqui, como eu tô colocando o ABOVE, ela tem que ser do menor pro maior. Então, eu vou botar a classificação aqui. A data, ela é do tipo numérico e a classificação dela crescente, tá bom? A classificação dela crescente. Nesse caso aqui, o ABOVE vai me trazer o primeiro resultado. Agora, vou dar aqui a soma. Ele vai me trazer todos os resultados. Agora, o que acontece? Eu preciso filtrar somente a última data. Eu quero trazer pra mim somente a última data, 26 de sete de 2019. A max data, né? Eu posso colocar aqui uma informação de max data, um teste de data e fazer a filtragem do resultado e trazer somente esse teste de data. Então, dentro desse range sum aqui, vai ser uma função dentro do if que vai testar a data. Tá bom? Então, eu vou estar colocando aqui, if, ou melhor, na verdade, o filtro de data eu posso colocar aqui no sum. Eu só quero trazer a informação da última data. Fica até mais fácil. Tá bom? Eu vou colocar aqui nesse sum, que tá trazendo tudo da tabela virtual. Vou trazer aqui a informação de data. Aí eu vou colocar aqui a função max data. Igual a max data. Tá bom? No caso, essa função max data, ela precisa ter a restrição de data exatamente igual a essa restrição aqui, que a gente colocou. Então, essa aqui vai ser um set análises dentro do set análises. Esse max data aqui, ele vai ter que respeitar o meu set análises interno. Eu vou colocar aqui o set análises interno nesse max data. Ó, é data de valor, né? Acima de 11 mil. E ele vai me trazer a data máxima, no caso, 26 de sete de 2019. Tá bom? Vou dar um aplicar. Vou trazer aqui o valor no formato numérico. E pronto. A gente tem aqui nosso filtro resolvido para o QPI. Tá 12.632,40. Perfeito? Bom, pessoal. Essa foi a dica do dia. Espero ter auxiliado vocês aí. Espero ter ajudado. Tá certo? Desejo a vocês muito sucesso. E até o próximo vídeo. Valeu!